Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes e temos patch notes, tá escrito aqui ó, update Augusto 20, é o dia de ontem, estamos gravantes então pra vocês as novidades que entraram no Warzone, temos coisas muito importantes e interessantes. Bom, primeira coisa, high alert, slot 2 red, já que tá red, vamos fazer aqui de rosinha aqui que é o mais próximo de red que eu conheço, despeca allows a appear to hit your footstep dead silence, então é isso aqui ó, o deadly silence agora vai ser audível quando você tiver o perk de high alert, ou seja, o alerta vermelho vai deixar você ouvir os sons de passos mesmo se o cara estiver usando o dead silence. isso aqui, tanto é um buff pro high alert e é um nerf no deadly silence, finalmente um counter pro deadly silence, falta um counter pro poder de parada, falta um counter pro ghost, falta um counter pro ghost pro poder de parada, tá, essa novidade só vai ser aplicada no warzone, tá, então ilha do renascimento não vai ter, o warzone faz, eu acho que vai ser, não faz sentido não aplicar no ilha do renascimento, o warzone pra mim eu entendo battle royale né, mas ilha do renascimento saque, deve aplicar assim, não deve aplicar no multiplayer, multiplayer tem deadly silence, tem tempo que eu não jogo multiplayer, deve ser, ilha é warzone, saque é warzone também. o grande problema galera, é o seguinte, o high alert, por mais que ele tenha sofrido esse buff aqui, se vocês pensarem no impacto que teve a vantagem amarela, que é o combatente, o combatente, o scout, combat scout né, chama combatente de combatente, de batedor de combate, batedor de combate, aquele amarelão, aquele punk amarelão que pinga todo mundo, que deixa todo mundo ali com ping ao vivo, marcadinho, bonitinho assim, e dá tipo um raio x no cara, dá pra você ver a silhueta aqui do indivíduo correndo, olha o indivíduo correndo, que beleza ó, o indivíduo correndo, dá pra você ver né, esse combatente de combate, ele fez com que praticamente todo mundo começasse a adotar o perk azul de sangue frio, que é aquele que tem a cobrinha na águia assim ó, ó a cobrinha na águia aqui, que bonitinho ó, aí tem a cobrinha aqui com os dentinhos ó, e para de putaço ó, esse aqui é o sangue frio tá, e o sangue frio ele anula tanto o batedor de combate, quanto o high alert, então é aquela coisa, ah muito legal que o high alert agora countera o deadly silence, mas o sangue frio countera os dois, então beleza você não perder completamente o perk, mas isso aqui questiona a tomada de decisão, mas beleza, que bom que tem algum tipo de solução para o deadly silence, temos nerfs nas armas, uns nerfs importantíssimos tá, c58, a c58 estava muito muito boa, estava equilibrada, não estava forte demais em tempo de, em termos de TTK, porém é um rifle leve, puxava a mira rápida e tinha um recuo praticamente desprezível, beleza, então nós temos aqui que o recuo foi aumentado, beleza, para mim na minha opinião um acerto, continua equilibrado, o dano máximo né, o alcance de dano máximo decresceu em 7%, acho que não precisava né, com o recuo você já prejudica a longa distância ao rifle, mas tudo bem, eles deram mais um nerfzinho aqui né, são mais nerfadinho, o ADS speed foi decrescido né, a velocidade de puxada de mira dele, decrescido em 3%, 3% é muito pouquinho tá, é muito pouquinho, mas é um ponto que deixa o rifle sendo muito forte tá, é a velocidade de puxada de mira dele, que é uma velocidade boa, e a velocidade das balas decrescidas em 8%, ou seja, fica mais difícil de acertar inimigos a longa distância, então tudo isso não afeta o TTK diretamente, mas dificulta com que o C58 fique eficiente a longas distâncias tá, uma alternativa para C58 é a FARA, a FARA tá com recuo um pouquinho chato tá, é um recuo que puxa meio assim ó, ele puxa para a esquerda, depois ele vai para a direita, depois vem para a esquerda de novo, mas é praticamente completamente vertical, beleza, essa puxada não é tão forte, e tem um TTK bom, a C58 impossivelmente vai continuar no tier que ela tá, ela vai dar uma caída. A nossa EM2, isso aqui é muito legal e muito necessário tá, eu nem falo que é um nerf ou um buff, é um ajuste, então o ADS, o pênalti, a penalidade do aim down the site, tá, a penalidade do seu tempo de puxada de mira era, é muito severo, né, com a mira padrão, com aquela mira dela, que é uma boa mira, é uma mira ali 3x, 4x, tava muito lento e essa penalidade vai ser diminuída, tá, vai ser aliviada em 21%, isso aqui é muito legal, é muito legal. E o multiplicador no torso superior foi decrescido de 1.1 para 1.0, é um nerfzinho, mas não é nada muito intenso, eu diria que o EM2 agora toma um pouco mais, tá, o lugar do C58 como rifle à distância. São rifles bem parecidos, porém o EM2 tava com recuo bem mais acentuado, eu tenho que entrar no jogo e ver como é que o recuo do C58 tá, em termos, se tiver vertical, mas puxando mais, C58 ainda fica viável e interessante, né, como eu falei, menos poderoso pra longa distância, mas ainda viável e interessante. Se ele tiver essa putaria de recuo igual a Pharah tem aqui, igual outros rifles de assalto tem, que é o famoso recuo Harry Potter, né, que faz um raio assim, ó, aí fica bem chato, bem chato. E a Krieg já tava bem fraca depois do último nerf, a vantagem dela é o recuo e tá cada vez mais perdendo dano, então aqui mais um dano no mínimo, né, o dano a longa distância caiu de 26 para 25 e o alcance efetivo caiu em 7.2%. A Krieg mais uma vez perdendo potencial a longa distância. Cara, a Krieg vai praticamente virar a M13, tá, a M13 do Cold War, né, um rifle que atira feijão, mas que tem um recuo gostoso. A galera do controle gosta de Krieg, a Krieg vinha se tornando um rifle muito popular e tá cada vez mais caindo pelas tabelas, tá bom? Então, é, vamos procurar aí alternativas para a Krieg. Então, eu poderia pontuar aqui pra vocês, ó, alternativas pra Krieg. Pharah tá com recuo muito legalzinho, novamente, colocando aqui alternativa a longa distância, a Krieg vai ficar atirando feijãozinho com o tempo, tá? A gente pode colocar também Hanset, como sempre. A Hanset foi nerfada a ponto de precisar de um tiro mais pra matar. Não tá ruim, o recuo dela é aquele recuo de sempre, você tem que puxar pra baixo e pra direita, é questão de costume. Eu adoro a Hanset, sempre adorei. Fica ainda mais viável depois desse buff da Krieg. A Hanset é boa pra média, longa distância, basta você segurar aquele sprayzinho. Grauzinha, se você gosta da grau, pra média, longa distância, ela tem um recuo bem segurável, o TTK tá bom. O TTK da Krieg já não era bom e agora vai pro espaço, né? Se você quiser testar Kilo também, Kilo sempre teve tanto recuo interessante quanto TTKs interessantes. O único ruim da Kilo é que ela vai, ela tem duas quebras de dano. A primeira quebra de dano ali é entre os 30, 40 metros e a segunda quebra de dano é 92 metros. Então, se o seu off estiver bastante longe, nossa, aí é terrível. Mas não tá tão ruim, não. Então, testem alternativas aí para a Krieg, porque os rifles do CW estão sendo mexidos e estão ficando cada vez menos interessantes, né? A Krieg, pra mim, já era super desinteressante. Agora, então, um grande abraço. É, vou deixar aqui um adendo, né? Um adendo. Eu sempre ressaltei o poder destes rifles como sniper suporte, beleza? Como sniper suporte. Mas deem uma olhadinha no XM4, que tem um recuo delicioso, tá? É um rifle rápido, é um rifle que tem uma puxada de mira rápida, que tem várias propriedades. Ele não perde muito no carregador, ele tem uma cadência boa, um dano bom, o recuo é super controlável, né? E velocidade de movimento bom, velocidade de puxada de mira bom, é um perfeito sniper suporte. Só que ele não tem tanto alcance. Então, você vai ter que trabalhar com a segunda quebra de dano dele, que não é ruim. E, mais uma vez, QBZ, né? QBZ. Então, vou colocar esses dois aqui de novo, ó, pra deixar como alternativas. Não são rifles tão focados a longa distância, mas não são rifles ruins a longa distância. Você acaba tirando mais vantagem deles a média distância e menos a longa. Eu vou falar assim, o recuo da QBZ, ele é um pouco horizontal, assim, ele puxa um pouquinho horizontal a longa distância. O XM4, ele faz mais assim, ó, entendeu? O QBZ, ele treme, ele sobe, né? Ele é bem vertical e depois ele começa a fazer assim, ó. É um pouco chatinho. Mas, cara, experimentem. XM4, QBZ. Dessas três ainda, ó, dessas três aqui, que são armas do MW, né? Rancete, quilo e grau, eu ainda ficaria com a Phara, hein? Eu ainda ficaria com a Phara. Tenho jogado de Phara. O ruim da Phara é que ela é lenta no ADS, né? A puxada de mira dela é lenta, né? O ADS é um pouco triste e a velocidade de recarga dela é triste também. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desses rabiscos todos. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, principalmente, para não perder nenhuma análise, comentário, nenhuma informação. Temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Temos esse Instagram e TikTok com conteúdo exclusivo. Um grande beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. e até o próximo vídeo, gente.